Ei, salve, salve, rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, tô aqui, mano, na casa da piscina aqui, de chevetão aqui, mandando driftão aqui, ó, ó Chega o freudinho, mano, opa, cê é louco, mano, tô com o chevet aqui do mecânico, mano O mecânico tirou onda comigo, véi, cê tá ligado aí pra quem acompanha o canal aí Eu trouxe um vídeo que, é, que eu arrumei o chevet, né, mano, mandei fazer uma revisão do chevet lá, pá, né E eu fui dar um driftão com ele pela cidade lá, mano, e o carro pegou fogo, mano, o carro pegou fogo Culpa do mecânico, mano, ô, mexo burro, véi, mano, vou nem contar pra vocês aí que é uma pázona de história aí, mano O cara fez medo no chevet lá pra pegar o fogo, rapaziada, mas já tava sendo arrumado lá, né E ele me deu o carro dele, né, mano, por enquanto, pra eu ficar de a pé, né, me deu o chevet vai bomba dele aqui, né Olha só, mano, meu Deus, o chevet é manco, galera, o chevet é manco, ó, ó, deixa eu chamar de lado aqui, ó Deixa eu chamar de lado aqui Eita, filho, é manco o carro, rapaziada, não gostou do nada com esse cara aqui, ó Deixa eu chamar de lado aqui, ó, chamei, opa Chamei de lado de novo Mancão, família, manco demais o carro, hein, véi Cê é luco Mas é o seguinte, galera, hoje eu quero pegar meu drone, tá ligado, meu drone bonitinho E fazer uma visita na favela, mano, eu quero meio que explorar, mano Eu quero meio que invadir a favela de drone, mano Eu trouxe um vídeo só desse aqui pra vocês faz um pouquinho de tempo, né Só que eu quero fazer de novo, mano Vocês, na última vez que eu fiz, deu merda, mano Descarga que começaram a meter bala em mim lá, né Só que eu quero fazer de novo aí Que agora parece que Tem uma rapaziadinha que foi preso lá Pá, né, mano, rapaziada que foi preso lá E eu quero ver como é que tá lá, mano Tem uns caras que foram presos, mano, uns traficantesão lá E bora ver o de qual é lá, rapaziada O Bruno já tá aqui no meu carro, né Deixa eu sair daqui bem defininho, ó Aí, deixa eu sair, opa, eita Vai, vai Aí, agora saiu Vamos sair com o cara Aqui, rapaziada Vamos passar lá na favelinha, né Aquele jeitão Vamos levantar o drone, mano E dessa vez Vocês tá ligado que eu sempre fico pro lado de fora da favela, né, mano Dessa vez eu quero entrar Dentro da favela, rapaziada Aí, olha só Sério, louco, filho E, galera, mano Tô com um projeto de negócio de trazer uma série aqui pro canal, né, mano Tipo vida, alguma coisa, né Tô pensando em vida real, vida do crime, né Vida de jovem Só que vida de jovem eu já tenho um cara que grava aí, né Tem, tipo Tem que se diferenciar, mano Então eu preciso gravar uma vida real Um vídeo de crime É o que tá mais Me chama a atenção, rapaziada Comenta aí com vocês O que vocês acham sobre o vídeo do crime, né Pra vocês terem alguma ideia de frente aí, mano, ó Vamos colar aqui na favelinha aqui, ó Chama no freio de mão Olha só, mano O cara não faz curva, não Eita, mano Aita, bate aí, ó Tô nem terminando É meu, é do mecânico mesmo Vou deixar o carro bem aqui, rapaziada Bem aqui, ó Na moitinha, ó Na moitinha Vou deixar o carro bem aqui na favelinha aqui, ó Qualquer coisa eu ligo o carro aqui Pra aí sair correndo, família Vamos deixar o carro aqui, ó Vai, filho, liga Aí, dele ligou Vamos descer do carro aqui Vamos pegar o dronezinho dele Do porta-malão do carro, galera Vamos subir esse dronezão aí Deixa eu pegar ele aqui, ó Colocar aqui em cima do carro do carro aqui, rapaziada Dá um ligo no drone e no brabo, filho Vamos levantar ele aqui, mano, ó Vamos levantar ele aqui, ó Rapaziada, subiu, mano Vamos ficar quietinho aqui agora Aqui, já tô com o drone aqui na mão Aqui, rapaziada Você já tô vendo a visão do drone aí Como é que tá Olha que visão chave, rapaziada A visão da favela toda, filho Meu amigo Não dá como Vamos começar a dar um rolezinho por aqui, ó Eu vou bem pra umas bandas aqui Tem... Do trilheiro aqui tem uns traficanteszão, velho Tipo, tem umas biqueiras ali Tá vendo aqui, galera? Esse meio da favela aqui Esse meio da favela aqui É o meio do bagulho Onde rola tudo ali, velho Só Olha que da hora, mano Faz bizarro daqui de cima, velho Olha lá embaixo também, galera Tem um negócio aí também Ali embaixo, ali Hum, interessante, velho Interessante, velho Caramba, velho É grande, né, galera Olha daqui de cima Olha o tamanho dela Mano Que da hora, rapaziada O que que dá pra nós aprontar aqui demais aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse canto aqui, ó Aqui, ó Nessa subida aqui também Talvez que eu passei com o carro aqui, mano Fiquei preso com o meu carro bem ali, velho É, rapaziada Ó, ó Parece que tem um cara bem licorrendo ali, ó Acho que era só que ele viu o drone, mano Não, acho que não viu o drone não, velho Não, 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 não Vou descer mais um pouquinho, ó Deixa eu descer mais um pouquinho aqui E... Aí, rapaziada Tá, tá mobstando tudo aqui Fiquei, dá um liga ali, ó No meio da favela No centro, mano Nossa, que lugar chave, rapaziada Um dia eu vou tentar entrar aí De pé dois, hein, rapaziada Tá vendo, eu vou tentar fazer a saga aí, né, velho Tentar entrar aí, né, velho Na favela Né, só tô aqui no começo da favela aqui, ó Ih, meu amigo Que mida, rapaziada Essa favela aqui, mano Esse tráfico que a gente toma de conta tudo, mano A galera da comunidade aí, pá Muita gente vai azar aí Porque os tráficos que a gente toma de conta, rapaziada Aí é foda, mano Tem a galerinha aí que mora aí também Tipo, a galera aqui A comunidade aí Paga, é suave Vê que mora aí Só que me tira o pé Por causa dos traficantes aí, mano É só Eita, bagaça Ó os caras lá Família, os caras lá, mano Tem um cara bem ali, mano Não sei se tá pegando na câmera pra vocês aí, mano Mas eu tô conseguindo ver um cara bem ali Correndo ali, ó Eita, rapaziada Só que a gente sai daqui, mano Ó, a gente dá uma olhada na favela toda aqui, mano Já olhamos, foi tudo aqui Só que a gente pina daqui, véi Será que a gente corre, véi? Meu Deus Tá da hora a favelinha, rapaziada A favelinha tá Tá bem Estrutuada, né, véi? Tem muita casa aqui Dá uma olhada Com umas casinhas da hora, né? Rapaz Olha que chave, véi Que alegria, mano Olha só Ah, não é nada não, rapaziada Mano Da hora a favelinha, né, mano Vadimã aqui, né? Parece que não tem ninguém Na verdade tem uns caboclo bem ali Eu vi ali, ó Tem uns caras bem ali Só que a gente já entra pra dentro da casa ali, ó Só que deve ser morador Não sei, rapaziada Tem isso Família, tem isso aqui na favela aqui, mano Isso é louco, véi Mas também é da hora, filho Olha só Eita, rapaziada Eu ouvi um barulho aqui, mano O barulho foi esse, véi Vem uns caras com chine bem pra trás aqui, ó Caralho, mano Eu vi um barulho aqui, família Será que eu tô ganhando me olhando aqui, véi? Mano Estranho, véi Deixa eu vir aqui pra ver se tem alguém aqui Mano, tá só bom aqui, véi Eita, o cara aqui, amor Eita, o cara aqui, véi Eita, o cara também tira a bola, vai Eita, o cara também tira a bola, vai, véi Corre, 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 corre Eita, o cara também tira a bola, vai, 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 vai Pira, 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 vai, entra no carro Deixa no carro, mano O cara também tira a bola, véi Corre, corre, corre Caralho, 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 caralho Meu Deus, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Você é louco, mano O cara meteu a bola ali pro... Nossa, mano O drone tá lá em cima, véi O drone tá lá em cima, mãe Nossa, tô perdendo sinal, véi Deixa eu pegar o controle aqui, véi Deixa eu parar o carro aqui Vou mocar meu carro bem aqui, ó Vou mocar o carro bem aqui, rapaziada, ó Vou mocar o carro bem aqui Vou mocar bem aqui atrás, ó Você é louco, mano O drone tá lá em cima, lá, véi Deixa eu trazer o drone pra cá de novo Ok, véi, ó Deixa eu trazer ele pra cá, ó Aí, tá vindo, mano Tá vindo, tá vindo Colocar aqui, ó Aí, rapaziada Colocamos o drone aqui, véi Aqui em cima do capu Cês viram, mano O cara veio atrás de nós, véi Metendo bala, véi Você é louco Vou entrar dentro do carro aqui, rapaziada Vamos invadir a favela mais não, mano Vadir de novo Invadir a favela dá uma merda, meu irmão Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Deixa eu dar pra achar aqui no carro Aqui, vai, vai Vambora, 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 vambora Chamei a segunda aqui no carro Vamos vazar pra casa, rapaz Esse carro do mecânico aqui também Todo ruim de dirigir Vai, segura Ave Maria Quase, filho Quase fez cu, ó Esse carro só fica da de lado, véi Difícil de segurar, galera Difícil de segurar o carro, hein Tamo chegando aqui na casa de novo aqui, véi Cê é louco, mano Que susto da pega, hein, véi Eita, eita, eita Nossa, mano Corre batom aqui, véi O carro do mecânico, véi Vamos deixar esse carro aqui lá em casa Vou deixar guardado lá, já era, rapaziada Cês viram o que aconteceu, mano? Fiquei com medo agora, véi Invadir a favela de drone E quase iam ruim, meu parceiro Opa Vou colocar o carro aqui em casa aqui Vou colocar o carro aqui, ó Da ré, da ré, da ré, da ré Acelera, acelera Opa, opa Aí, rapaziada, já era, mano Rapaziada, mano Eu vou afinar a gente por aqui Eu espero esse vídeo, ó, mano Deu ruim aqui, né Deu ruim Quase a gente Foi pegar uma bala em nós aqui Mas eu afinar a gente por aqui Eu espero esse vídeo, ó, mano Depois pra as coisas se acalmar aqui, né Vou ter que tomar um banho de piscina aqui, ó Rapaziada, eu espero esse vídeo, ó Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa A gente não fica só pra aprender nenhum vídeo Tamo junto, só Agrade a minha personalidade Seu comentário, inscrição Valeu, é nóis E foi So, tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just